Olá, eu sou Regina Pedrosa, no momento estou como conselheira do Conselho Federal de Psicologia e também sou professora de Psicologia no curso de Psicologia na UNB e estou aqui para conversar com vocês da importância da participação de todas e todos no debate que faremos neste ano da reforma das diretrizes curriculares, da formação do psicólogo. Todos os temas abordados são extremamente importantes, mas eu quero destacar a importância da formação para a educação e direitos humanos, para a atuação do psicólogo, uma vez que isso está posto no nosso Código de Ética e que a gente precisa trabalhar melhor na formação do psicólogo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto